Música 27 de outubro de 2017 Duelos quentes entre os paulistas nesta rodada No Pacaembu tem clássico entre São Paulo e Santos E em Campinas, Ponte e Corinthians se enfrentam podendo embolar o campeonato Pablo na zaga e Romero no ataque serão as novidades do Corinthians domingo contra a Ponte Preta na cidade de Campinas Na luta contra o rebaixamento e com os ex-corintianos Sheik e Luca Ponte Preta enfrenta o Timão aqui mesmo no Moisés do Carelli Palmeiras entra em campo só na segunda Dependendo de resultados, diferença para o Corinthians pode cair para apenas 3 pontos E ainda, o sumiço de Zeca no Santos FIFA volta a reconhecer vencedores de intercontinentais como campeões mundiais E a demissão de Vanderlei Luxemburgo do comando do esporte Olá, boa noite! Chegou a sexta-feira e o final de semana promete grandes emoções no Brasileirão O líder Corinthians vive o pior momento na competição E precisa de uma vitória diante da Ponte Preta para reagir no campeonato Palmeiras e Santos seguem na cola do Timão O Verdão recebe o Cruzeiro e o Peixe enfrenta o São Paulo Quem vencer continua firme na briga pelo título Já o Tricolor luta para se afastar da zona de rebaixamento Faltando apenas 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro Cada partida é importantíssima para o objetivo dos times na tabela do torneio Com a 31ª rodada, é claro, a situação não será diferente No sábado, São Paulo e Santos fazem o clássico Sansão no Pacaembu, às 5 da tarde O Peixe, que vem de vitória contra o Atlético Goianiense na última rodada Está em terceiro no campeonato, com os mesmos 53 pontos do Palmeiras Jogando dentro do Pacaembu, o time da Baixada sustenta uma invencibilidade de 25 partidas Não perde desde abril de 2014 Caso vença o clássico de amanhã, o time de Leverkup dormirá em segundo na tabela A apenas 3 pontos do líder Corinthians O Tricolor ainda não está completamente livre do perigo do rebaixamento para a Série B No entanto, o time de Dorival Júnior respira mais aliviado Depois da importante vitória contra o Flamengo no último domingo O São Paulo tem 37 pontos somados E está em 14º lugar, a 4 pontos da zona do rebaixamento Mesmo se for derrotado no clássico contra o Santos O Tricolor não pode voltar aos E4 nesta rodada No domingo, às 5 da tarde, é hora do líder Corinthians entrar em campo Contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli Com 59 pontos, o timão segue líder isolado Mas os recentes maus resultados e o embalo dos adversários Ligaram um sinal de alerta no time novo negro Com oito jogadores pendurados e a uma rodada do clássico contra o Palmeiras A partida é crucial para o timão afastar a má fase E voltar a deslanchar na tabela E o Palmeiras, atual segundo colocado com 53 pontos Vem embalado depois das vitórias contra Grêmio e Ponte Preta E recebe o Cruzeiro na segunda-feira, às 8 da noite Dependendo dos resultados do final de semana O time de Alberto Valentim pode entrar em campo Com a chance de diminuir para 3 pontos a diferença para o líder E agitar ainda mais um campeonato que parecia ganho Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva Rodada decisiva pelo Campeonato Brasileiro Corinthians pode manter essa vantagem que tem sobre Santos e Palmeiras Como pode deixar cada vez mais clara essa disputa Mais aberta essa disputa que parecia definida até rodadas atrás E aí você vê o Santos crescendo, o Palmeiras crescendo E com reais chances de conquistar o título Tudo depende do Corinthians Para o bem e para o mal, aí depende do ponto de vista de cada um Se o Corinthians perder para Ponte Preta, ele acende de vez a briga Se o Corinthians ganhar, administra Então o Corinthians ainda vive uma situação confortável Só não pode vacilar Se vacilar diante da Ponte Preta, aí ele praticamente entrega a mão que ele tinha na taça Ele devolve e deixa à disposição também de Santos e Palmeiras E aí no clássico regional, Santos e São Paulo São Paulo e Santos, já que o jogo no Pacaemba o mais humano é São Paulino Para o Santos vale título ou vale a briga pelo título Para o São Paulo vale aí a briga para fugir do rebaixamento Jogo interessante, o São Paulo vive melhor momento Embora a tabela não sugira isso O Santos está perdendo para ele próprio Porque embora esteja aí a seis pontos do líder Pode ficar a três pontos do líder A diretoria tratou de fazer uma bagunça danada Demitir o técnico, voltar atrás na demissão Então um ambiente inaceitável para um clube que ainda tem chance de brigar pelo título E que vivia até um tempo atrás uma vasta invencibilidade no Campeonato Brasileiro Portanto, por erros passionais, o Santos vive um momento ruim E o São Paulo pode se aproveitar disso, Chico Bom, boa noite Celso, boa noite Michele, boa noite a todos vocês Grande beijo para a torcida do Palmeiras, que me adora, né? Me adora a torcida do Palmeiras, grande beijo para vocês Um beijo para a torcida do São Paulo também, do Santos E principalmente para a Fiel E eu estou me lembrando aqui, o Celso estava falando E ele estava falando com razão Fez um retrospecto bem legal do que pode acontecer O momento do campeonato é esse E eu estou me lembrando da época que eu fui lá para Fortaleza E aí eu fui passear nas dunas Aí o cara perguntou Você quer descer as dunas com emoção ou sem emoção? Com emoção, né, Chico? Aí eu virei na amostra, sem ter no senso E falei, com emoção, para quê, né, bicho? O cara dava cavalo de pau Rolava assim até lá embaixo, aquela duna que faz isso Então é mais ou menos isso aí que o Celso quis dizer Alguém perguntou para o Cointes Você quer ser campeão com emoção ou sem emoção? Então vamos ver o jogo da Ponte Preta A resposta está aí no jogo da Ponte Preta Se ganhar da Ponte Preta é sem emoção Aí é só empatar com o Palmeiras e administrar até o final Ninguém mais pega o Cointes Agora, se perder da Ponte Preta O Cointes vai falar, não, desce esse negócio com emoção Mas não da inocência que eu falei Que eu pensei que era um negócio, era uma brincadeira Não é a primeira vez que eu fui para Fortaleza As outras vezes eu já sabia aqui para você, né Que eu caí nessa Então é mais ou menos isso O campeonato é mais ou menos esse É essa a fotografia O Corinthians tem o campeonato na mão ainda Apesar de todo mundo aí estar torcendo para o Corinthians Descer a ladeira abaixo Está todo mundo torcendo Agora você vê que todas as torcidas juntas Não dão a torcida do Corinthians Você pode reparar Todos, agora, todos os jogos do Corinthians que tiver na televisão E que for pelo campeonato brasileiro Você pode contar que vai dar uma audiência Terrível, danada Porque vai juntar a torcida do Corinthians Que é a maior torcida do Brasil Com o resto, né E o resto é o resto, né Então aí que está Somando todo mundo ao Corinthians Então está todo mundo aí torcendo Inclusive os São Paulinos, né Que estão aí para cair para a segunda divisão Ainda não estão garantidos A favor do Corinthians que eles não vão torcer A favor do Corinthians que eles não vão torcer nunca A questão é, Chico, se o Corinthians Se esse tipo de Corinthians está merecendo Então aí que está o negócio Entenda bem, Michele O negócio é o seguinte É o Corinthians contra todos E todos contra o Corinthians É o preço que se paga Por ser o maior clube da América Latina Fazer o quê? Bom, a enquete dessa sexta-feira Quer colocar um pouquinho de polêmica Nessa reta final do campeonato Mas ela não é tão polêmica assim Porque ela é bem justa A gente quer saber o seguinte Pelo futebol apresentado No segundo turno Qual dos três paulistas É merecedor do título do brasileirão? O Corinthians O Palmeiras Ou o Santos? O Corinthians merece ganhar o título Pelo que está jogando agora? O Palmeiras merece ganhar o título? Ou o Santos? Para participar é só votar no site GazetaSportiva.com E aí, Sérgio? A enquete é polêmica Então eu vou ser polêmico Eu não concordo Não concorda com a enquete? É, porque não faz sentido Você avaliar por turno Você tem que avaliar O campeonato por pontos corridos Ele avalia a regularidade Então, tudo bem O Corinthians pelo primeiro turno que fez Merece o título Pelo segundo turno que está fazendo Talvez o Palmeiras Mas para mim não é Você não pode separar por turno É pelo campeonato Então pelo que fez até aqui O Corinthians para mim Merece o título E aí, Chico Lang? Pelo segundo turno? É O Corinthians Lógico O Corinthians pelo primeiro E pelo segundo turno também Ah, mas o Corinthians Está jogando Está jogando Não pelo turno É, paciência Caiu Olha, o que acontece no Corinthians É simples você entender Primeiro que aquela parada foi super danosa Porque, sabe Tirou o ritmo dos jogadores Alguns jogadores também Resolveram comemorantes da hora, né Tem cara na noite Todo mundo sabe Aparece em rede social Sabe Tem cara acima do peso Não vou citar nem nome Para quê? Falta um mês e meio para acabar o campeonato Nem isso, né Acho que é um mês e meio para acabar o campeonato Então Pô, caramba Gente, é só se concentrar Perde um pouco de peso Fica em casa Senta o bumbum na cadeira Vai dormir mais cedo Ganha o título Aí faz o que quiser Tem 30 dias de férias Eu acho que Esse é o problema do Corinthians Mas o Corinthians continuou jogando Um bom futebol Eu acho que não merecia perder Empatar com o Grêmio Não merecia perder do Botafogo Jogou um bom futebol Pelo menos um empate com o Botafogo E na minha opinião Jogou muito bem contra o Santos Eu acho Só não marcou O Lucas Lima e o O Bruno Henrique Quebraram o esquema do Corinthians Então eu não acho que o Corinthians está jogando mal o segundo turno É que os outros também Deram uma crescida, né Porque não tem mais nada para disputar Olha aqui, ó O Santos perdeu a Libertadores Copa do Brasil Certo? E Campeonato Paulista O Palmeiras perdeu Que é uma vergonha Investiu 120 milhões Perdeu Libertadores Que era o título do sonho do Palmeiras Foi um fracasso Copa do Brasil Foi um fracasso Perdeu para o próprio Cruzeiro Que aliás vai jogar com ele na segunda-feira E depois perdeu também O Campeonato Paulista Né? E todo mundo fala Vamos ganhar tudo Vamos ganhar tudo Então agora tem que ganhar o Campeonato Brasileiro Para justificar o investimento Mas ainda assim O investimento, né Apesar dessa campanha ruim do Corinthians no segundo turno Gente, é matemática O Corinthians terminou o primeiro turno Sete pontos à frente do segundo colocado Oito Era oito? Oito pontos Oito pontos Então, desculpa, então me equivoquei Mas oito pontos Ok Se passaram já São dezenove rodadas por turno Nove? Nove rodadas Não, já são Faltam dez Não, faltam oito Faltam oito rodadas Faltam oito Já se passaram onze rodadas no segundo turno Ou seja, mais da metade do segundo turno E o Corinthians ainda mantém uma diferença de seis Então não houve nenhuma queda bruta do ponto de vista de resultado Entendeu? Então continua na média Simples assim Corinthians Mas, Nelson, essa é a rodada decisiva então Porque agora O jogo contra a ponte do Palmeiras contra o Cruzeiro Porque o Palmeiras ganha e o Corinthians perde Pode ser uma diferença Como nunca antes Então vamos esperar Aqui está o negócio Se minha mulher Se a minha mulher fosse homem Não tinha casado com ela E não tinha tido três filhos com ela Nada impede É Hoje em dia Com certeza três filhos não teria E se minha mãe fosse homem Eu não estava vivo Então, quer dizer Não existe ser no futebol E o Corinthians é aquele negócio que eu te falei Com emoção, sem emoção Então agora vamos saber Que o Corinthians cai da vida É Vamos ver Bom, o assunto agora é a Copa Sulamengo O esporte perdeu do Júnior Barranquilha por 2x0 Em plena Ilha do Retiro E se complicou na briga por uma vaga na semifinal O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira na Colômbia O resultado causou a demissão do técnico Wanderlei Luxemburgo O futebol é desta forma A culpa vai ser sempre do técnico E nesse momento Eles entenderam que era melhor para o esporte a minha saída Faz parte do jogo A minha saída, se ela é para ajudar Então que o esporte possa Colocar o Daniel Ou outro treinador aí Que possa realmente Seguir a sua vida Que foi um prazer muito grande Estar com vocês aí Esses cinco meses E agora é tocar a minha vida E a vida que segue Muito obrigado Um abraço a todos aí Poxa, imaginava melhor sorte para o Wanderlei Luxemburgo no esporte Começou muito bem Levou a equipe para a briga na Libertadores Depois foi caindo Me chamou a atenção um episódio no Luxemburgo Quando ele deu uma bronca que vazou Aquela coisa toda As coisas mudaram muito Antes Muito O próprio Bernardinho Que já reconheceu isso Ele tinha essa personalidade forte De cobrar De brigar Nos últimos Jogos Olímpicos Ele teve que mudar Porque os comandados Essa geração Reagem de uma outra maneira Tem razão Quer dizer, então Essa história de bater na mesa De falar grosso De, sabe Não funciona mais Não é por aí Porque as coisas mudam A maneira de ver as coisas mudam Então, nesse quesito Talvez o Luxemburgo também Precise se reciclar Já não dá mais resultado Ficar brigando Mexendo com o bril Não é essa a história Ficar gritando baralho É, sabe Não funciona como funcionava No passado Então, talvez Seja mais um aprendizado Me chamou a atenção também Que ele imaginava Que ele continuaria No esporte Até mesmo caindo Para a segunda divisão Eu vi ele dando Entrevista dizendo Que se o esporte caísse Ele teria um projeto Para a segunda divisão Para resaltar o esporte Mas aí Isso talvez ele tenha dito Porque Talvez houvesse Alguma confiança Nos dirigentes Né Algum respaldo Dos dirigentes E você vê que Futebol Não tem respaldo É resultado Ganhou, ganhou Não ganhou Tchau Um abraço Seja lá você Quem for É mais um aprendizado E o Luxemburgo aí Vive um jejum Né Precisa realmente De uma nova oportunidade Para quem sabe Voltar a ser o Luxemburgo Que foi tão consagrado No passado Mas o Celso Em sã consciência Quem diria Que o Cuca Fosse cair do Palmeiras Sim Quando começou o campeonato Quando ele voltou Quem falava Qual o palmeirense Atire a primeira pedra O palmeirense Que não acreditava Que o Cuca Fosse campeão Da Libertadores Todo mundo Quando ele voltou Era aquela coisa Agora É só colocar a faixa É o Real Madrid brasileiro Era o Real Madrid brasileiro Agora vamos lá Vamos enfrentar o Real Madrid E vamos ganhar o Mundial Aliás Depois do Mundial Tem notícia aí Do Mundial do Palmeiras Que não foi reconhecido Depois a gente fala Que tem isso aí É só a garrafa Que vai ganhar Aquela garrafinha lá De 51 Mas o que eu quero dizer É o seguinte O Luxemburgo caiu Porque ele não se atualizou E você tem razão Quando você fala isso Hoje Gestão De treinador de futebol Não pode ser Como era antigamente Como foi o Striche Aliás Em vários setores de atividade Exatamente Não Não só no futebol Não dá para o cara Ser mais o Striche Não dá mais para o cara Ser Felipão Não dá mais para o cara Ser O cara tem que gozar Do respeito Exatamente O Vandeleiro Luxemburgo Ele tem que Não dá mais para ser O Rubens Minelli Que também gostava De bater na mesa Oswaldo Oswaldo Brandão Esse pessoal Do Omão Leão Nosso amigo Leão Hoje Não dá mais para ser Aquele Omão Não tem mais o Omão O Striche Tinha o apelido de Omão Que tirava a cinta Batia em jogador Oswaldo Brandão Fazia isso no Palmeiras Com o César Maluco Tirou a cinta uma vez Deu uma surra no César Maluco Hoje não se faz mais isso Se o técnico Fizer isso com o jogador Primeiro que ele vai preso E segundo E segundo Que ele perde totalmente O controle do grupo Hoje o cara tem que ser gestor Na manha do gato Com educação Com elegância Você pode até xingar o cara Mas dando risada Então é aquela coisa Mudou um pouco Ficou uma coisa mais Mais assim Mais Eu acho que até ficou Um pouco mais Respeitosa Sim, claro Porque Não é porque o cara é chefe Que ele vai Desrespeitar Quem é esse De moral, né E coincidentemente Depois daquela chamada Que ele deu Que no passado Era legal Ó O time começou a cair Cair, cair, cair Tá aí Nessa situação Pela Copa do Rei O Real Madrid Precisou de dois pênaltis Para bater O Fim Labrada Modesto time Da terceira divisão Espanhola E uma reunião Do Conselho da FIFA Nessa sexta-feira Voltou a reconhecer Os campeões intercontinentais No período Entre 1960 A 2004 Como campeões mundiais Olha só Dessa forma Quatro times brasileiros Tiveram suas conquistas Finalmente reconhecidas São eles Santos Em 62 E 63 Flamengo Em 1981 Grêmio Em 83 E o São Paulo Em 92 E 93 Além disso O ano de 2000 Passa a ter dois campeões mundiais O Corinthians Que venceu o mundial disputado Aqui no Brasil Em cima do Vasco da Gama E o Boca Juniors Que bateu No final daquele ano O Real Madrid Por 2 a 1 Num duelo disputado No Japão A Copa Rio Vencida por Palmeiras Em 1951 E pelo Fluminense Em 1952 Não foi discutida Nessa reunião Então Ainda dentro desse encontro Sem entrar em muitos detalhes A FIFA declarou Que já pensa em mudar Novamente O formato Do mundial de clubes E que a Copa das Confederações Disputada Sempre um ano antes Da Copa do Mundo Não deve mais existir Para mais informações Acesse o site GazetaSportiva.com Tem matéria Completinha lá O que pensa A FIFA A partir de agora Porque antes A FIFA nunca reconheceu A Copa Intercontinental A Copa Intercontinental Era considerada Simbolicamente Um título mundial Porque reunia O campeão europeu O campeão sul-americano Que a América do Sul E a Europa Sempre foram as forças Do futebol Ignorando com Cacáfia A Ásia A África Tanto que Os representantes Das confederações Africanas Relutaram um pouquinho Nessa aprovação Respaldando Esse reconhecimento Do título mundial Depois acabaram cedendo E a FIFA Acabou reconhecendo Os títulos dos sul-americanos E dos europeus Como títulos mundiais Por que isso? Porque a Copa Intercontinental Ela vai ser Resgatada Essa ideia Colocando frente a frente O campeão da Libertadores E o campeão da Liga Dos campeões da Europa Porque a FIFA Tem a intenção De fazer O mundial De clubes da FIFA A cada quatro anos Um mundial maior Com mais clubes Com cara de mundial mesmo Então com quatro clubes sul-americanos Com quatro clubes europeus Num lugar Numa sede Sim Exatamente isso E aí a Copa Intercontinental Entraria nesse vácuo Entre um mundial E outro Eu acho bem interessante O mundial de clubes da FIFA Era um sonho antigo Desde os anos 70 Por isso foi criada A Copa Intercontinental Dos anos 60 na verdade E esse mundial maior Eu acho bem interessante também Valoriza a competição É verdade Celso falou tudo Eu só tenho a dizer o seguinte O Palmeiras Continua sem mundial Continua sem mundial E pra não ficar sozinho Fica junto com o Fluminense Que também não tem mundial Então tá aí Agora Vai ser obrigado a tirar Aquele negócio Que tá lá na arena Que tem lá Primeiro campeão mundial A FIFA vai obrigar O Palmeiras a tirar aquilo lá Não vai obrigar Lógico que vai Claro que não Tá já em site Dizendo que vai ter que tirar Evidente Aquilo é uma mentira É uma enganação É uma conversa fiada É conversa fiada Tá bom e dormir Os jornais da época Retratavam que o Palmeiras Foi campeão mundial Os jornais da época Não são FIFA O jornal da época Também retratava Que o Hitler Ó Eu vou dar uma Eu vou dar uma informação Pra você Eu vou dar uma informação Pra você Eu vou dar uma informação Pra você Que você não sabe O Hitler Em 1939 Foi indicado Pra ganhar o prêmio Nobel Da paz Depois Passou dois anos Ele se transformou No maior ditador Que já existiu na Europa Olha que absurdo Então esse negócio de prêmio Dado por imprensa Indicado por imprensa Não é prêmio É informação É complicado Agora a entidade máxima Do esporte Decidiu Que os campeões mundiais São esses aí Não adianta dizer Que tem mundial de 51 Porque não tem É conversa maior Pra boi dormir A torcida do Palmeiras Tem que ficar caladinha E esperar a vez Ganhar a Libertadores E disputar Entre contê Então aí O Celso falou que vai ter Ou o campeonato mundial De clubes Que vai ser de 4 em 4 anos Então agora É silêncio Silêncio Na plateia Que vão fazer o que? Não ganharam Não ganharam Paciência Enquete Vamos só chamar mais um Aliás tiveram chance De ganhar E perderam O Marcos Falhou naquele Foi contra quem? Contra o Manchester United O Giggs fez o gol O Manchester United O Manchester United Tiveram chance De ganhar E não ganharam Então paciência Vote na enquete Desta sexta-feira Está lá no site GazetaSportiva.com A gente quer saber Que por esse futebol Apresentado aí No segundo turno Qual dos três paulistas É o merecedor Do título do Brasileirão No segundo turno Quem está merecendo? É o Corinthians? É o Palmeiras? Ou é o Santos? Para participar É só votar lá No site GazetaSportiva.com Confira agora A rodada Desse final de semana No Brasileirão Três jogos Acontecem amanhã São Paulo e Santos Jogam às cinco horas No Pacaembu Jogo importante Flamengo e Vasco Fazem o clássico Carioca Às sete da noite No Maracanã E o Atlético Paranaense Recebe a Chapecoense Às nove horas Na Arena da Baixada Domingo, cinco da tarde Tem Fluminense e Bahia No Maracanã Atlético Mineiro e Botafogo Na Arena Independência E Ponte Preta E Corinthians Em Campinas Território difícil Para o Corinthians Lá, hein? O Esporte Enfrenta o Coritiba Sem o técnico, né? Às seis horas Na Ilha do Retiro No mesmo horário Vitória Joga com o Atlético Goianiense Em Salvador O Havaí encara o Grêmio Às sete da noite Em Florianópolis E fechando a rodada Segunda-feira O Palmeiras recebe O Cruzeiro Às oito da noite Na Casa do Verdão Lá no Allianz Parque Agora Sim, Pascoal É hora de falar do São Paulo Que se vencer o Santos Amanhã Vai dar um importante passo Para se afastar Da zona de rebaixamento O repórter Adriano Dolph Traz as informações Do Tricolor Para a gente Confira Mais um dia Com portões fechados Na imprensa Aqui no centro De treinamento Do São Paulo O técnico Dorival Júnior preferiu A privacidade Para treinar jogadas Ensaiadas Em relação A equipe Nenhum mistério O time deverá ser O mesmo da vitória Por 2 a 0 Sobre o Flamengo Com Juscelet no meio De campo E Edmar Na lateral esquerda Atletas Aliás Bastante elogiados Pelo treinador Técnico Que terá Aliás O seu primeiro Encontro Com o Santos Desde a sua saída Da Vila Belmiro O treinador Assumiu São Paulo Na véspera Daquele clássico Mas não dirigiu A equipe Dentro de campo Pintado Foi o treinador Na oportunidade E o São Paulo Acabou derrotado Por 3 a 2 Em relação A torcida A previsão De que todos Os ingressos Sejam comercializados Até o final Da tarde Desta sexta-feira Uma das organizadas Do clube Inclusive Pretende planejar Uma grande Carreata Neste sábado Aqui na frente Do centro De treinamento Do clube Até o estádio Do Pacaembu Dando uma manifestação De força Confiança E muita esperança De que o clube Vai sair Desta fase difícil Brigando Para não ocupar A Série B No ano de 2018 Do CCT do São Paulo Adriano Dolf Para a TV Gazeta Santos Uma notícia Ontem à noite Caiu como uma bomba Lá na Baixada Após dois dias Sem treinar Zeca entrou Na justiça Para rescindir O contrato Com o Peixe O lateral Alega falta De pagamentos E insegurança No trabalho Mas uma liminar Do jogador Já foi negada Uma audiência Foi marcada Para abril do ano Que vem Para começar A resolver o caso Falando novamente Do clássico O repórter Fernando Gavini Conversou Com um personagem Bem conhecido Das torcidas De Santos e São Paulo O atacante Serginho Chulapa Santos e São Paulo É o clássico Deste sábado Pelo Campeonato Brasileiro No Pacaembu Um duelo Que tem muito a ver Com esse cara aqui Serginho Chulapa Ídolo tanto do Santos Quanto do São Paulo Serginho Santos e São Paulo Sempre vem à tua mente Boas lembranças Vem, vem São Paulo Foram dez anos Antes que tudo começou E depois eu vim para o Santos Como santista que sou Mas eu acho que missão cumprida Devo muito a São Paulo Grandes jogos Quando eu estava no São Paulo Contra o Santos Tem o Pacaembu Que foi 3x0 Para o São Paulo Contra o Santos Eu fiz três gols Aí depois que eu vim para o Santos Eu devo no jogo Da mesma forma Entendeu? Então quer dizer Que está tudo 0x0 O outro jogo Foi 3x0 para o Santos 3 gols do Serginho também É, fiz 3 gols Então realmente A lembrança que traz Desse grande clássico É isso Agora, você não perdoava Independente da camisa Era bola na rede É, para não Eu sempre Sempre tive aquela Aquela gana De fazer gol Graças a Deus Fiz bastante E você ser ídolo No São Paulo E ser ídolo no Santos Realmente tinha uma responsabilidade Muito grande E graças a Deus Deu certo nos dois E agora Para esse jogo O Santos e São Paulo O São Paulo ainda querendo Fugir do rebaixamento Já está mais tranquilo Do que já esteve Nesse campeonato Mas não dá para dizer Que está salvo ainda E o Santos brigando Pelo título Perguntar o que vai dar Para você Com essa camisa Vestindo aí É brincadeira Realmente O São Paulo Vem com uma grande vitória Bem dirigido Pedro Dorival E a sua equipe Mas o Santos Vai para o jogo Vai para o jogo Se Deus quiser Vai para o jogo Tomara E dá para brigar Por esse título Serginho Dá Dá sim Já teve 15 pontos De diferença Agora está 6 Campeonato difícil Tanto com o último Como difícil com o primeiro Muito equilibrado Então acredito Que o Santos Possa levar essa vantagem Que dá dá Na verdade Quando eu digo a gente A imprensa Quase não considera O Santos Mas tem que considerar Polarizou na briga Corinthians e Palmeiras Até considerando Que o Santos Não vinha apresentando Bom futebol Mas vinha conquistando Resultados Isso não pode ser inegável Acho que assim A Michelle vai falar Daqui a pouquinho De quem vem do Mesa Redonda Que é o Modesto Roma Mas ele é um dos responsáveis Por esse momento ruim Do Santos Pela falta de convicção dele Pela falta Sabe De capacidade Como gestor De querer Dar resposta Para conselheiro Para um monte de gente Que fica ali Influenciando E causou Um tumulto Ainda maior no clube E o Zeca Podem questionar O que for Quando ele argumenta A falta de segurança O clube tem que Proteger O seu patrimônio E qual é O patrimônio do clube Não é estádio De futebol Não é instalação De CT Apenas O jogador De futebol O clube não paga Um valor exorbitante Para ter um jogador Não investe Então é que ele Deixa a mercê De torcedor Sabe De invasão De coisas do gênero Eu acho que você está Com o raciocínio correto Só lembrando a você O seguinte Hoje em dia O jogador não é mais patrimônio Do clube O jogador Do Hoje É um Ele presta serviços Ao clube Era patrimônio Na época Antes da lei Pelé Mas tem os direitos Federativos Lógico Mas você tem que Proteger Alguém que te preste Serviço Aí sim Se você vai lá Compra um jogador Por 30 milhões de reais Mas o clube Hoje não é dono Não é ninguém Não Eu sei O jogador não é patrimônio Mas vamos imaginar Compra um jogador Por 30 milhões de reais Fez um investimento Ele tem que cuidar Daquilo Mas o Celso Eu acho assim Que independentemente Das bobagens Que estão acontecendo Fora de campo Lá no Santos É ano de eleição Então no ano de eleição É complicado Porque tem cara Que pressiona de um lado Outro que pressiona de outro Às vezes o Aí que você brisa De um gestor forte Então Esse negócio do Zeca É que não dê bola Falar para o que acontece Hoje mesmo Estava conversando Com o Primo O Primo falou para mim Que o empresário do Zeca Está ligado A um concorrente Do Modesto Roma Então por isso Que o Zeca Talvez tenha feito isso Então Sabe como é que é A política também Do Santos É É É jogo duro Também lá Não é só no Corinthians Que é jogo duro Não Ou no Palmeiras Que também o bicho pega Agora não está pegando tanto Mas já no passado Pegou bastante Hoje no Santos Também pega o bicho lá Para o bastidor do Santos Não é fácil Se bobear Sai facada lá Agora O que eu estou dizendo É o seguinte Legal Serginho Chulapa Que você viu aí Serginho Chulapa Jogou nos dois clubes Sim Curiosamente Marcou muito mais gol Pelo São Paulo Do que pelo Santos Se revelou muito mais Pelo São Paulo Esse é o Zeca Né É Estou falando do Serginho Chulapa Obrigado Rodolfo Então Então o Serginho Chulapa E o presidente do Santos Para o Modesto Será que você vai estar no mês Eu vou estar assistindo Para explicar melhor a situação do Leverkup Que demite Depois volta atrás Vamos perguntar Vamos perguntar E mais uma coisa Me dá a camisa sua Que você tem na Chapecoense Que eu vou pedir para o FOMO Autografar Eu não tenho Vou comprar uma Então compra uma E me dá Que eu vou alcançar Esse sim Merece todo o nosso respeito Isso aí Que mostrou Que tem uma dignidade imensa Não pode mais jogar Era goleiro A goleira de reserva O titular morreu No acidente E ele perdeu uma perna Mas a partir daí Ele se transformou Num homem Muito maior Perdeu uma perna Mas ganhou uma vida Nasceu de novo É Renasceu E está ajudando muita gente E ele vai contar a história dele Todinha para nós todos Décimo oitava Colocada no Brasileiro Com 32 pontos A Ponte Preta Aposta no bom futebol De dois ex-corintianos Para vencer o Timão E quem sabe Deixar a zona de rebaixamento Confira as informações Da Macaca Na reportagem De Vinícius Rodrigues Esse é o majestoso Estádio Moisés Lucarelli Em Campinas E lá dentro Atividades secretas Mistério no ar E nada Das emissoras de TV Terem acesso Ao trabalho tático Da Ponte Preta E no momento Em que a imprensa Teve acesso Ao gramado Do Moisés Lucarelli Apenas os minutos Finais da atividade Do técnico Eduardo Batista E mistério E dúvida Na escalação do time Que enfrenta o Corinthians Domingo Aqui mesmo A gente treinou Testou algumas coisas A equipe mesmo Só no domingo Com relação Ao sentimento Para o jogo Eduardo Batista É curto e grosso Se ganhar Se ganhar Fica bom Se perder Não é bom A macaca Deposita nos dois Homens de frente A confiança Nos gols Os ex-corintianos Emerson Sheik E Luca Que tiveram momentos De glória Do lado de lá E agora buscam Salvar a ponte Da série B Do brasileiro Luca Por sinal Apesar da má fase Mostrou categoria Nas cobranças De falta No treino E tem a fé Do professor Eduardo A gente está aqui Para dar apoio É o nosso artilheiro Tem nos ajudado Muito taticamente Tem feito Mas a equipe Não pode depender Só do Luca O conjunto Vai fazer o gol E se ele colaborar Para a equipe Talvez ele possa Fazer o gol Para a gente Então a gente tem Passado Tirado essa responsabilidade De um só Ter que fazer o gol A gente tem que passar Do conjunto Trabalhando Para que junto A gente faça os gols E saia dessa situação Mesmo com os mistérios Do técnico A tendência É que a ponte Vá a campo Com Aranha Nino Paraíba Marlon Rodrigo E Jefferson Fernando Bob Emerson Sheik Elton Wendel E Danilo Barcelos E na frente Luca Técnico Eduardo Batista Vivendo o pior momento Desde que começou O Brasileirão O técnico Fábio Carilli Deve colocar O que tem de melhor Para o confronto Contra a Macaca Veja na reportagem De Osmar Garrafa Muitos davam O Corinthians Como virtual Campeão brasileiro A campanha No primeiro turno Foi um sucesso Mas restando Oito rodadas Para o fim Da competição O timão Caiu de produção E os rivais Santos e Palmeiras Estão chegando E por isso Não tem como negar Fábio Carilli Vive o momento Mais difícil De sua curta carreira Eu não estou Sentindo pressionado Por que Porque eu sou Muito consciente De tudo Todas as coisas Ruins que aconteceram Eu trabalhei Eu trabalhei Quando eu digo aqui E isso já deu polêmica Mas isso eu trago Desde a minha época De atleta Que é 50% Responsabilidade Do técnico 50% Do jogador Isso é verdade Para superar A má fase E confirmar O título brasileiro O técnico Corintiano Tem a receita A gente tem que fazer Por merecer A cada jogo Com uma melhor Concentração Nós ganhamos Muitos jogos Nos detalhes E agora a gente Está perdendo Nos detalhes A gente equilibrar Melhor isso Parar de tomar gol Que é a grande marca Desse time Melhorar a média De gols Mas principalmente Fazer por merecer Em busca do título Serão mais oito Partidas decisivas A primeira delas Domingo contra a Ponte Em Campinas E para esse jogo O timão vai levar Quase todo o time titular Pendurado com dois Cartões amarelos Será que isso pode Influenciar No desempenho Da equipe Projetando o time Para o clássico Contra o Palmeiras Quem trabalha Jogo a jogo É o próximo jogo Não adianta eu ficar Deixar de fazer Uma falta ali Para parar Uma falta técnica Ou algo assim Que é merecedor De um cartão amarelo Do que tomar um gol Depois eu preparo A equipe para o jogo Contra o Palmeiras Para a partida Do próximo domingo Duas serão as novidades Pablo retorna A zaga O jogador Está recuperado De uma lesão No ataque Romero volta No lugar De Marquinhos Gabriel E o técnico Fábio Carilli Fez questão De explicar O porquê Optou Por essa escalação Não muda Não muda o sistema Muda A característica Dos jogadores Marquinhos fez Um bom jogo Sim É por tudo Que nós analisamos Do jogo da ponte Da equipe da ponte Em reuniões Todos esses dias Decidimos por isso A decisão Ela é minha Conversando com os auxiliares E achamos melhor A gente colocar Essa equipe em campo Que iniciou Que não tem Nenhuma derrota No ano Muito positivo Com essa linha Defensiva Voltando O que fez A primeira parte Que tem todas As condições De fazer Uma segunda parte Boa também E vamos ver agora Como será O provável time Do Corinthians Para esse duelo Cássio Wagner Balbuena Pablo E Guilherme Arana Gabriel E Michael Jadson Rodriguinho E Romero Jô Técnico Fábio Carilli Chico A volta Do Pablo Eu acho Ela fundamental O Pedro Henrique Não foi mal Não foi mal Mas o Corinthians Começou a tomar Gols De bola parada Que são gols Claramente De falta De concentração De observação Do jogador Que está livre Sabe Então O Pablo Ele tem mais experiência E é um jogador importante Acho que o Corinthians Sai fortalecido Os demais jogadores O time é o mesmo Que foi brilhando No primeiro Turno A questão é que Alguns jogadores Caíram muito De produção Especialmente O Guilherme Arana O Fagner E os dois meias O Jadson E o Rodriguinho Quem sabe Com esse choque De O que agora Está vendo Todo mundo Se aproximar Pelo retrovisor E quem sabe Quem sabe Com esse susto Os jogadores Voltem Saiam um pouquinho Da zona de conforto Daquela acomodação Natural Com a vantagem Que conquistaram Acho que isso também Interfere na performance A Ponte Preta Precisa vencer Para fugir do rebaixamento A questão é que Mesmo jogando em casa A Ponte Preta Não tem apresentado Futebol Que inspire confiança Então o Corinthians Pode se aproveitar Vai ser um jogo Duríssimo Mas acho que o Corinthians Tem condições de vencer Bom, o último jogo Que aconteceu Lá em Campinas O Corinthians Foi de 3 a 0 Que foi na final Do campeonato Que foi no primeiro jogo Da final do campeonato Naquele jogo A Ponte Preta Era amplamente favorita E dessa vez A Ponte Preta Entra em campo Desesperada Precisa ganhar Do Corinthians Precisa somar pontos Em casa E o Corinthians Se ganhar Seria ótimo Mas o impacto Também não está mal Pensando bem Não é verdade? Então eu acho Que vai ser um jogo Muito disputado Um jogo muito Muito difícil Para os dois times Mas o Corinthians Ganha por 7 a 0 Da Ponte Preta É a minha opinião O Corinthians Que pode já entrar em campo Com a diferença Só de 3 pontos Se o Santos Ganhar para o São Paulo No sábado Amanhã Estaremos acompanhando Aí o Corinthians Já entra em campo Pressionado Para essa diferença Mas o meu São Paulo Vai ganhar Aqui ó É nós É nós mano Vai São Paulo Chico Legg Você vai torcer Para o São Paulo? Vou torcer Para o São Paulo São Paulo Vai São Paulo É nós São Paulo E na segunda-feira Fechando a rodada Tem Palmeiras e Cruzeiro No Allianz Parque Do lado da Raposa O técnico Mano Menezes Ganhou um problema No treino Desta manhã Hudson caiu no gramado Após uma tentativa De drible Em Thiago Neves Com uma possível Lesão na coxa direito O volante deixou o treino E deve desfalcar o Cruzeiro Diante do Palmeiras Perder jogadores Sempre é importante Mas se tem um setor Que a gente tem Muita tranquilidade Para substituir É o setor Dos volantes Todos eles Que entraram Jogaram muito bem Em qualquer circunstância Em circunstâncias Muito difíceis Então Não temos preocupação A não ser o sentimento De perda Que sempre é ruim Sem Hudson Lucas Romero Treinou na posição Lucas Silva Também briga pela vaga Mas o argentino É o mais cotado Para começar o jogo E além de Lucas Romero A equipe Celeste Deverá ter mais duas novidades Rafael Marques Treinou no lugar De Rafael Sobbs Que pode voltar Ao futebol mexicano Já a Rascaeta Ocupou a vaga De Alisson Os jogadores Sabem que podem Atrapalhar os planos Do Palmeiras Na briga pelo título Mas ninguém Parece estar Preocupado com isso Independente Se o Palmeiras Está brigando Para ser campeão Ou não A gente vai entrar Para ganhar A gente está no cruzeiro E a pressão é grande A gente sabe disso E a gente vai entrar Para ganhar Porque a gente tem Uma equipe muito forte Uma equipe qualificada E a gente A gente almeja Também chegar Mais perto do Corinthians Ali Que é o líder Disparado A gente almeja Também chegar mais perto Segundo lugar Talvez A gente tem oito jogos Para a gente fazer Grandes partidas Temos um jogo Que certamente Vai ser um jogo difícil Na segunda-feira Contra o Palmeiras O campeonato Pode estar se decidindo Entre outras equipes E nós podemos Estar no meio Dessa decisão E eu acho que é isso Que nós temos que fazer Jogar bem Não mudar muito A nossa característica Porque agora Não dá tempo Para mudar E nem devemos mudar Temos uma identidade Um jeito de jogar E vamos jogar sim Na segunda-feira Agora vamos ver Como o Palmeiras Está se preparando Para esse confronto Na reportagem De Adriano Dolph Boa noite a você Michelle Palmeiras comentou Essas dúvidas É porque nós temos Jogadores com características Diferentes Nós temos ali Para dar exemplo Tiago e Felipe Que são mais Número um De volante ali Mas E os outros Que tem um pouquinho Mais de saída Que pode fazer um segundo Pode Fazer Essa Um Meio campo Mais Um pouquinho mais avançado Estou estudando Essas duas Essas duas características Com os jogadores Que nós temos E que depois No domingo A gente define Quem vai começar O jogo na segunda Em relação ao setor ofensivo Valentim comentou Que existe Grande possibilidade De Borja Iniciar a partida Borja joga Fez uma boa partida E tem melhorado muito A gente mostrou O vídeo Tem muitas coisas boas E eu falei Além dele ter melhorado muito É uma coisa boa demais Mas ele precisa Melhorar ainda mais Porque a gente sabe Que ele pode dar Muito mais Para o time Valentim Vem de uma sequência De três vitórias Em três jogos No comando técnico Do Palmeiras Há quem diga Que os adversários Anteriores Não eram tão qualificados Enfrentando agora O Cruzeiro Atual campeão Da Copa do Brasil Será que este seria Um grande teste Para a equipe? Vamos ver o que o técnico Disse Em momento algum A gente pode Primeiro Empolgar demais Com três vitórias Seguidas Com boas atuações Com um time Que hoje Está fazendo bem O papel defensivo Ofensivo Mas ao mesmo tempo Também não vamos tirar O mérito dos jogadores Mesmo Com as equipes Primeiro com dificuldade Na tabela Lutando contra o rebaixamento E depois um Grêmio Que segurou um pouquinho Aqueles que vinham Jogando mais Então Mérito dos jogadores Que fizeram boas partidas Três vitórias Agora tem um Cruzeiro Que 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 é uma grande equipe Que tem um grande treinador E nós vamos procurar vencer Para nós Conseguirmos melhorar ainda mais A nossa classificação Na tabela Lembrando que o Palmeiras Vai entrar em campo Contra o Cruzeiro Apenas na segunda-feira E já vai saber de antemão Os resultados De Santos E Corinthians No final de semana Exatamente por isso Ele marcou os treinamentos No mesmo horário Aqui na Academia de Futebol Ele conta apenas Com o apoio Do torcedor Nós queremos muito A euforia O torcedor Nos ajudando Da melhor maneira possível Agora lá dentro Todos trabalhando Diretamente no jogo Tem que ter um controle Como eu falei Um equilíbrio Tem que saber a hora certa De que nós vamos atacar Assim nos expormos Essa atmosfera legal Que está O Palmeiras que melhorou O Palmeiras que está Em segundo lugar hoje Fica nas arquibancadas Que a gente vai precisar Muito do nosso torcedor Da força da arena Da força do nosso torcedor Para que eles nos ajudem A fazer uma grande partida Segunda-feira A expectativa de um grande jogo Chico O Palmeiras Melhorou Melhorou nos últimos três jogos Coincidentemente Com quando assumiu O Valentim Ganhou do Atlético Ganhou do Grêmio Que estava com o time reserva E ganhou O último jogo Agora me fugiu Bom, enfim Ganhou do Grêmio Ganhou do Atlético Goianiense E ganhou da Ponte Isso Três jogos bons Até aí O Palmeiras não estava Empolgando não Não Vai ter mais uma Vai ter mais uma oportunidade De ratificar Essa boa campanha E mostrar que Essas três vitórias Apesar da melhora Não são obra do acaso Que o Palmeiras realmente É candidato ao título Olha, o Celso É assim Esse jogo contra o Cruzeiro Vai ser O mais É o quarto jogo Palmeiras e Cruzeiro Esse ano Estava conversando com o Rodolfo aqui O primeiro O Cruzeiro No primeiro turno Ganhou lá de 3 a 1 Aí depois tiveram Os dois jogos Da Copa do Brasil Começou ganhando 3 a 0 o Cruzeiro O Palmeiras Empatou 3 a 3 Aí o Cruzeiro Eliminou o Palmeiras Com empate 1 a 1 Lá no Minerão Com gol no final do jogo Com o Palmeiras Saindo na frente 2 a 0 Aí empataram Tá 1 a 1 E o Palmeiras Caiu fora Então essa é a chance Do Palmeiras Deixar tudo igual Se ganhar aqui do Cruzeiro Tá tudo equilibrado Não é verdade? Agora se não Se perder ou empatar O Cruzeiro sai Favorito Ou sai Vai Com uma vantagenzinha Esse ano Em cima do Palmeiras Então é um jogo Bastante disputado A pergunta que se faz É o seguinte Será que o Mano Menezes Já o rancor Do Mano Menezes Com o presidente Do Corinto Roberto Andrade Já passou Porque quando o Tite saiu Eu disse aqui Eu falei Mano Menezes É o próximo técnico Do Corinto Pode dispensar O Tite Para a seleção Pô, então Não vou pensando Que era o Mano O Mano estava desempregado Vocês lembram? Lembram disso Aí o que acontece Não, o Roberto Andrade Não quis o cara Aí foi Pegou Cristóvão Borde Pegou Osvaldo de Oliveira Aí que ele chegou no Carilho Quer dizer Do meu modo de ver Foi uma bobagem Já devia ter perdido O Mano Menezes Naquela época Mas existe uma rusga Aí Será que o Mano Menezes Esqueceu disso? E será que ele vai falar Para o Cruzeiro Olha Vamos empatar Que está bom Sei lá Vamos esperar o jogo Segunda-feira Para ver o que acontece Eu acredito que o Mano Menezes Não seja rancoroso Agora sim É a nossa enquete Resultado final Pergunta era Pelo futebol apresentado No segundo turno No segundo turno Qual dos três paulistas É merecedor Do título do Brasileirão? Corinthians, Palmeiras ou Santos? O que que deu, Rodolfo? Palmeiras Com 62% dos votos Bom, é por essas vitórias aí Seguidas todas Que vem apresentado E esse final de semana É decisivo Para esse campeonato brasileiro É, não É um dos finais de semana Decisivos Porque se o Corinthians Perder a moral Vai ser difícil Depois para Segurar o ânimo Isso é a sua opinião Não é a realidade Vamos separar Até já No Jornal do Brasil Galera Esportiva volta Segunda-feira, domingo Tem Mesa Redonda Um beijo para vocês E até lá